Tem cerveja gelada e carne de sol Na PV, teu flamengo contém arol No cinzeiro, o isqueiro que você não levou E tu sabes que teu cheiro ainda não se apagou Traz um maço de cigarro do barco da esquina que ainda não fechou Limpa do pé no capacho, acha a metade baixo, a gente combinou Entra no chuveiro, depois bota a toalha no varal Mostra que chegou legal Era lá no forno o seu prato sem embrulhador No jornal e não estamos mais de mal Tem cerveja gelada e carne de sol Tem cerveja, teu flamengo contém arol No cinzeiro, o isqueiro que você não levou E tu sabes que teu cheiro ainda não se apagou Traz um maço de cigarro do barco da esquina que ainda não fechou Limpa do pé no capacho, acha a metade baixo, a gente combinou Entra no chuveiro, depois bota a toalha no varal Mostra que chegou legal Mostra que chegou legal Pega lá no forno o seu prato embrulhador No jornal e não estamos mais de mal Entra no chuveiro, depois bota a toalha no varal Mostra que chegou legal Pega lá no forno o seu prato embrulhador No jornal e não estamos mais de mal Pega lá no forno o seu prato embrulhador E não estamos mais de mal E não estamos mais de mal E não estamos mais de mal Pega no forno E não estamos mais de mal E não estamos mais de mal E não estamos mais de mal Mal Tem cerveja gelada e carne de sol.